Música Dias antes de Meghan Markle subir ao altar com o príncipe Harry muito se ouviu falar sobre a sua família, sobretudo por algumas polêmicas. De entre os vários escândalos sobre os entes mais próximos da antiga atriz, destacaram-se alguns com o seu pai, Thomas Markle, nomeadamente sobre um alegado pedido de dinheiro à filha. Na sequência de muitos se ter falado sobre o assunto, o progenitor reagiu à polêmica e em declarações ao TMZ desmentiu o sucedido, afirmando que vive confortável financeiramente devido a algumas poupaças. No entanto, Thomas afirma também que nunca falou com a filha sobre dinheiro, mas caso precisasse não tem dúvidas que Meghan o ajudaria. Música